A Igreja de Éfeso Sem exigências e sem proibições Eles queriam gozar o melhor da Igreja e o melhor do mundo E batiam de frente com as obras dos verdadeiros ministros Mas os cristãos de Éfeso, diante de tudo isso, permaneceram fiéis a Cristo Mas ao longo da história da Igreja, falsos profetas, falsos apóstolos e falsos cristos Apareceram e continuam aparecendo em nossos dias O objetivo é o mesmo, destruir as obras dos verdadeiros ministros do Evangelho Trazeram um relativismo destruidor para dentro da Igreja E fazer com que o rebanho de Cristo tenha um novo pastor Porém, o bom pastor, Jesus Cristo, já havia alertado os seus seguidores Para que tivessem o máximo cuidado com estes enganadores Com estes mentirosos que seguem os ensinamentos Daquele que é o pai da mentira e que é homicida desde o princípio Cuidado com os falsos profetas Eles veem a vocês vestidos de peles de ovelhas Mas por dentro são lobos devoradores Mateus 7, versículo 15 Porque surgiram falsos cristos e falsos profetas E farão tão grandes sinais e prodígios Que, se possível fora, enganariam até os escolhidos Mateus 24, versículo 24 Portanto, irmãos, não se enganem Pois estes se apresentam de forma disfarçada, camuflada E, portanto, podem causar muito estrago até que sejam descobertos No entanto, o Senhor Jesus não apenas disse que eles surgiriam Mas como poderíamos identificá-los? Sim, exatamente como podemos distinguir o falso do verdadeiro Como podemos colocar à prova pessoas que se apresentam revestidas de autoridade eclesiástica Veja o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse em Mateus 7, versículo 16 Vocês os reconhecerão pelos seus frutos Que frutos são esses? Caráter reto, santidade de vida, testemunho verdadeiro, boas obras, temor de Deus, plenitude do Espírito Fidelidade doutrinária, amor ao próximo e etc No entanto, você só será capaz de identificar se estes frutos são manifestados nas vidas de determinados cristãos Se você conhecer estes frutos Se você não conhecer os frutos, você não será capaz de identificá-los Portanto, para que você possa conhecê-los Você precisa do discernimento que somente o Espírito Santo pode te dar Você só seguirá a Cristo verdadeiramente se o Espírito Santo fizer com que você nasça de novo Caso contrário, você será apenas mais um na multidão Daqueles que seguiam Jesus para obter apenas o seu favor Sem estabelecer uma união de compromisso com Ele Sem o Espírito Santo, o cristão é árvore sem fruto É corpo sem vida É luz fabricada É água suja, repleta das impurezas que o pecado produz Fique esperto Os falsos apóstolos estão enganando as pessoas Os falsos profetas têm trazido engano e tristeza a muitos corações Os falsos cristos estão conduzindo rebanhos inteiros para as profundezas do abismo O bom pastor continua conduzindo seu rebanho E ninguém será capaz de tirar as suas ovelhas de suas poderosas mãos E cada ovelha perdida será resgatada E este pastor maravilhoso tem usado muitos dos seus servos para que possam através da sua palavra e no poder do Espírito Santo trazer cada ovelha perdida de volta ao seu pastoreio E muitas vezes elas são resgatadas cheias de ferimentos Dores e traumas frutos de suas próprias escolhas Não perca mais tempo Não se engane achando que você pode obter o tempo perdido Ou que pode recuperar tudo o que você deixou de fazer Chega de estragos Chega Basta O Senhor está te chamando há tanto tempo E Ele continuará te chamando Mas se você ouvir este chamado agora mesmo Ele mesmo te assegura de que o seu futuro será muito melhor Não se engane Se você não tem vivido no centro da vontade de Deus Você se desviou há muito do caminho que Ele mesmo traçou para você Você é como uma ovelha perdida Que foi seguindo o seu próprio caminho Passo a passo Até que se deu conta de que a voz do bom pastor já não conduzia mais E que por si só seria incapaz de voltar ao rebanho Mas eu quero te dizer que agora mesmo o bom pastor está te chamando de volta Volte para casa Volte a caminhar com Jesus Para que você possa ouvir a sua palavra Cultive uma vida de oração De leitura bíblica E Deus te encherá com o seu Espírito Santo E você conhecerá a verdade E ela te libertará dos ensinos enganosos Daqueles que se dizem seguir a Cristo Mas que não caminham em seu rebanho As palavras dos enganadores cairão por terra E você permanecerá caminhando vitoriosamente Sobre todas as adversidades Pois o bom pastor sempre estará à sua frente E ele jamais deixará de conduzir o seu rebanho Até o fim desta gloriosa caminhada Que Ele mesmo traçou Aleluia Você pode dizer aleluia? Pois é, olha comigo Senhor Deus O nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor Que dá a vida pelas suas orelhas Por favor, não nos deixes enveredar por outras pastagens Pois precisamos ouvir continuamente a voz de Jesus Para que estejamos preparados Para combater os falsos cristos Os falsos apóstolos Os falsos profetas de nossos dias Nos ajude, ó Senhor das luzes A termos a nossa mente iluminada pelo evangelho genuíno de Cristo Que sejamos obedientes a sua doce voz E permaneçamos firmes neste caminho Que o Senhor tem reservado para nós Apesar de todas as dificuldades E de todas as lutas Que teremos que enfrentar pela frente Estamos certos de que Apesar das aflições Chegaremos à reta final Desta jornada gloriosa Em nome de Jesus Amém 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 Amém